CROX GAMES Salve galerinha da CROX GAMES Estamos junto novamente para mais um vídeo Eu sou o CROX E hoje nós vamos aí de Pokémon World Para mais um episódio Nós íamos enfrentar o Linho né Mas ele está lá na Torre do Charme né Do nosso presidente E nós vamos ao encontro dele Mas antes disso deixa aquele like Não se esqueça e inscreva-se no canal E acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando E a gameplay está maneira demais Tem muita batalha Essa aí é a secretária do nosso presidente E ela não quer deixar a gente ir lá na torre Então nós vamos ter que fazer uma missãozinha aqui Para chegar lá beleza galera Então é o seguinte Curtam aí a missão Fiquem ligadinhos Porque eu tenho que achar um monte de gente aí Batalhar para caramba E lá no finalzinho eu volto Para mais um comentário Beleza? Valeu! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?